As UTIs móveis vão efetuar atendimentos que necessitem de procedimentos mais complexos. Com a ampliação do serviço, mais de 80 municípios serão beneficiados, totalizando 120 cidades atendidas. A extensão do serviço SAMU 192 vai ser muito benéfica, porque vai diminuir a morbidade no transporte dos pacientes graves, que exigem procedimentos de alta complexidade, onde a maioria desses pacientes é transportado em longas distâncias, na maioria dos casos, para a própria capital, que é Salvador. A entrega das UTIs também vai proporcionar a cobertura do SAMU para uma população de mais de 2 milhões de pessoas, estendendo o serviço para mais de 8 milhões de baianos. Ao todo, são 80 municípios beneficiados, e em regiões onde o SAMU passou a ser implantado, estamos viabilizando as últimas medidas para a operação em uma parte desses municípios, em outros já começaram a funcionar. Então, é um processo importante. Nós estamos dobrando a população assistida pelo SAMU no estado da Bahia. As novas unidades são equipadas com monitor, ventilador pulmonar, aspirador e detector fetal. Elas somam as 30 já existentes no estado, além das 159 unidades de suporte básico. Mais um avanço da nossa prioridade, uma administração concreta, da nossa prioridade na aposta, na saúde, no atendimento, que vai desde as ampliações dos hospitais, novos hospitais, equipamentos, prevenção, dengue, meningite, e agora entrega de mais esses equipamentos modernos, serem entregues aos gestores municipais, para que eles possam, evidentemente, utilizar, e aí, sem dúvida, prevenindo vidas. Legenda Adriana Zanotto